Vamos falar de decoração, pois construir uma casa pode ser motivo de estresse e depois ter que decorar tudo pode gerar ainda mais esse sentimento. Já por outro lado, tem pessoas que gostam de fazer mudanças internas e decorar ambientes. Mas pra você não errar nessa hora, a arquiteta Daniela Peretti nos traz algumas dicas aí pra essa hora de decoração. Dani, seja bem-vinda. Móveis Peretti, que é nosso parceiro, recentemente fez essa mudança pra nós aqui no estúdio também. Dani, já começa comentando quais são as tendências de decoração pra este ano que está começando. Legal, então quero agradecer o convite aqui da TV. A gente fica bem feliz em estar aqui, a gente já é parceiro de longa data e também a gente é consumidor da TV, a gente adora, a gente acompanha. E sim, obra pode ser um estresse, a gente acompanha isso junto com o cliente. Então, existe todo um desejo, um sonho e às vezes uma frustração. E graças a Deus hoje existem programas e tecnologias que ajudam muito a gente a desenvolver isso, a fazer uma coisa bem legal. E é sobre isso que a gente gostaria hoje também de falar um pouquinho, né? Falando de tendências, que você perguntou quais são as tendências, né? Isso tudo agora vão vir às feiras, então a gente vai ter aí revestir, vai ter a própria BIMAD, que é mais do setor moveleiro. Então, a gente está agora garimpando quais são as tendências pra este ano. A gente já viu coisas na Feira de Milão, que a gente teve na Feira de Milão. Questão de cores, tecidos, as próprias formas que mudaram um pouquinho, a gente conversou já sobre as formas orgânicas, né? E cores, tecidos que nunca saem de moda, né? O importante, eu acho que antes de qualquer coisa, é você procurar uma empresa, alguém que consiga te acompanhar e te dar uma imagem, um perfil daquilo que você está procurando, pra ver se tem a ver com a tua família, com os teus hábitos, com aquilo que você deseja. E esse é o nosso papel, né? Dentro da Mova Esperete. Então, é trazer dentro de imagens, depois a gente vai passar alguma coisinha também, dentro de imagens, a maior realidade possível pra entender se aquilo também é o que o cliente está buscando, o que o cliente está querendo. Não basta ser bonito, tem que ser confortável pro dia a dia de cada um. A gente tem até imagens passando já. Dani, isso que a gente está passando, são projetos? Como a gente pode explicar eles? Isso. Esse que passou antes era um projeto, agora é um render, que o render é, esse é o projeto, então a gente desenvolve isso, a gente hoje está em 15 profissionais desenvolvendo só interno, então são 15 arquitetos e designers, né? Esse é um projeto renderizado, então é uma cliente de fora, esse projeto é de Balneário Camboriú, e era uma menina, então depois ali ela até substituiu aquele papel de parede por um grafite, né? Chamou um artista, fez um grafite, assim. Esse projeto ficou incrível, então a gente trabalhou vários elementos que ela queria ali, a gente tem essa presença do painel usinado ali no ladinho, que ele remete a uma árvore, então o quarto tem toda essa pegada de selva. E é muito legal que a gente consegue brincar com essa parte lúdica, por exemplo, quando é pra uma criança, a gente consegue trazer elementos que hoje, eu acho que depois da pandemia também a gente viu que a nossa casa, ela não pode ser só um lugar bonito, ela tem que ser um lugar funcional, né? Então esse quarto, eles queriam um quarto de brincar, aqui está outro exemplo, esse é um projeto de uma cozinha, esse ele não está nem decorado, porque esse era um projeto que já veio de arquiteto, então a gente só passou ele, né? Pra execução e pra orçamento, então, e essa é a execução dele, então você vê que fica bem diferente, assim, o render da realidade, né? E aí, claro, tem que usar decoração, a cereja do bolo é a decoração, iluminação e tudo isso, aliados a um móvel legal, bem executado, um projeto bonito, né? Esse home também ficou fantástico, esse aí é o projeto, e é um casal de amigos meus, são assim, ficou fantástico, eles estão muito felizes, porque o apartamento realmente, assim, o projeto traduziu aquilo que eles buscavam. Eu iria comentar até que talvez o pessoal de casar, vê que alguma coisa entrou na moda, algum objeto, vai colocando e às vezes não se configura a sua realidade, por isso que é importante de ter esse profissional. É, os modismos estão aí, né? Em tudo, na roupa, na decoração, em tudo, né? E às vezes nem tudo que está na moda, realmente, assim, ele vai ser compatível com o teu estilo ou com aquilo que você quer a longo prazo. Quando a gente está falando de uma casa, geralmente a gente está falando de alguma coisa que vai perdurar, vai ficar aí 10, 12, 15, 20 anos, né? Às vezes a loja está com 32 anos esse ano, então às vezes a gente encontra clientes que falam assim, ai, eu comprei minha primeira cozinha com vocês, já tem 15 anos. Eu falo, nossa, está na hora de trocar, né? A gente precisa sobreviver. Mas é porque é uma coisa que perdura, né? Então eu sempre aconselho o meu cliente a trabalhar uma coisa mais básica, neutra, digo, em termos de cores, né? E modismos. E a gente brincar um pouquinho mais com a decoração, trazer peças decorativas que sejam fáceis de trocar. O próprio papel de parede, por exemplo, é uma coisa super fácil de trocar. Uma manta, uma almofada, um tapete é mais fácil de você mudar do que um planejado, um armário, uma própria cozinha, um granito, né? Mas a gente também está aberto ao gosto do cliente. A gente já fez uma cozinha com granito rosa, por exemplo. São gostos, né? E a gente tem que também respeitar o gosto e a vontade do cliente, né? E nesses projetos que a gente está rodando para o pessoal de casa olhar, tem alguma coisa em comum entre eles? É um quarto de adulto, um de criança e uma cozinha. Tem alguma coisa em comum? O que a gente faz, assim, o nosso projeto sempre começa com um briefing, que é uma entrevista ao cliente, né? Para que a gente consiga obedecer as diretrizes de cada família. Porque cada família tem hábitos diferentes, né? Acordam em horários diferentes ou iguais, a criança vai para a escola, não vai para a escola, né? Então, todos esses projetos, eles são muito, assim, baseados na vontade do cliente, nos desejos deles e nos hábitos. Eu acho que essa é a maior característica, que a gente não pode fugir. Nem o arquiteto que trabalha na loja de imóveis, na marcenaria, nem o que é autônomo, ele não pode fugir daquilo que é a rotina da família para que realmente o projeto seja funcional, né? Então, todos esses projetos, o primeiro passo deles foi uma entrevista bem detalhada. A gente, às vezes, entra, acaba entrando um pouquinho na intimidade da família, né? Para descobrir os hábitos, descobrir o que gosta, o que não gosta. Então, esse é primordial e é o que tem em comum em todos os nossos projetos, para que a gente consiga executar uma coisa com qualidade e que a gente tenha o cliente feliz, né? Todos esses são projetos, assim, que tem meu coração. Eu conheço os projetos, visitei a obra depois de pronta. A gente não consegue visitar todas, né? Porque é um volume muito grande, mas, assim, sempre que possível a gente pede para o montador lá, manda foto, quero ver como é que ficou, né? Quero ver se está legal, se precisa mudar alguma coisa. Então, a gente tem, assim, um acompanhamento bem detalhadinho, assim, para a gente ficar bem feliz com o resultado e o cliente também, né? Porque a gente cria expectativa sobre o trabalho. E, Dani, o pessoal que quiser fazer um projeto, aonde eles podem encontrar vocês? Então, a gente tem loja em Chaxim, em Chancherei e Chapecó, que são as nossas unidades. A nossa indústria é em Chaxim, então é no centro, né? E a gente acaba atendendo todo o estado. Na verdade, assim, a gente tem muito projeto no litoral. Tem muita gente daqui também que tem apartamento lá e aí, às vezes, fica mas eu não conheço, tem uma marcenaria de lá, com quem que eu vou fazer meus móveis? Então, a gente faz um atendimento bem legal lá. E aí, a gente não tem loja física, a gente tem vendedores externos, né? E também na rede social, né? Arroba Móveis Perete, para chamar a gente, para a gente ir na casa, fazer a medição, conversar. E o legal, né, Eduarda, é que isso não tem um custo. Então, chama a gente lá, a gente troca uma ideia, conversa, a gente desenvolve o projeto e isso não tem custo. Então, a gente consegue mostrar para o cliente quanto ele gastaria, como é que seria o investimento, como é que seria o resultado final. Porque, às vezes, comprar um apartamento lá, um apartamento, digamos, Minha Casa Minha Vida, ou um apartamento que é menorzinho e tal. A pior coisa que a pessoa pode fazer é largar mobiliário solto, pegar um balcãozinho aqui, uma cozinha ali, porque não vai ficar legal. Então, a pessoa vem lá, conversa com a gente, consegue ter uma ideia de quanto vai gastar, de quanto vai investir. E aí, faz uma coisa legal, bacana e bem pensada, que fica o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvidas. Ótima ideia, boas dicas aí, né, pessoal? Não vamos sair largando tudo de qualquer jeito. Tudo que é pensado, planejado, sai melhor. Muito obrigada, Dani, mais uma vez, por toda essa parceria. Obrigada também pela parceria com a decoração aqui do nosso estúdio, que mudamos recentemente e ficou linda. Obrigada.